Já foi em cima o pedido de extensão do estado de emergência e a lorra do Ruanulo Recimida Fulane relaciona o número paciente coronavírus e o Timor-Leste, mas continua a aumentar. O Ruanulo e o chefe de estado Francisco Guterres Luolo realiza a reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança. Na reunião do Conselho-Estado, o rodirou na opinião quando foi pedido o governo, mas o russo presidente Atorrenovatã, estado de emergência, Badalassano Lurecintolo. E a reunião refere ao Conselho-Ruanê que suba o luolo e o pedido do governo União e o Parlamento Nacional onde discute e não autoriza. O governo União e o presidente Atorrenovatã, estado de emergência, pedido do governo União e o russo Atorrenovatã, estado de emergência, para observar a situação do Covid-19 agora. O governo União e o governo União e o presidente Atorrenovatã, estado de emergência, a transmissão local, a transmissão comunitária. O governo União e o centro integrado de gestão de crise também está discutindo. E o presidente Atorrenovatã, estado de emergência do governo União e o Parlamento Nacional. Chefe Casa Civil Francisco de Vaz, Conselho, explica, Conselho-Ruanê la discute conaba medida, maibé conaba medida depende ba parlamento nacional no reindecisão si governo. Implementação estado de emergência no dar medida prevenção no controlo nebe diacliu, rodihacê, cidadão roto iatimor-leste, russipandemia Covid-19. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemen.